Vamos para o segundo episódio, então, né? Exatamente. Seguindo, então, agora vamos para o segundo episódio. Nós citamos aqui Chris Chibnall. Agora vamos falar de um episódio escrito dele, que é o Dinosaurs on a Space Ship. E aí, Vinicius, o que você acha desse episódio, desse segundo episódio? Olha aí o menino Chibnall aí, ó. Esse episódio já apresenta uma abordagem do Doctor com seus companheiros que veríamos quando ele assumisse como showrunner. A gente tem um doutor bem infantil, bem bobo, chamando seus amigos de gang, fan, família, veloz e furioso, ui, ui. Que bobeira, velho. Mas é uma bobeira até que divertida, né? Tem um timing legal. Nós temos aquele conceito ali que já é clássico do Chibnall. Que é uma contagem regressiva na trama, né? Eles estão em um determinado momento, em um determinado tempo, assim, para resolver a situação. Caso contrário, vai tudo pelos ares. Vai... Vamos morrer. É isso. E pelo menos dá uma divertidinha. No caso do Dinosaurs on a Space Ship, eu considero como um episódio ruim mesmo, cara. Eu, sinceramente, eu não consigo, velho, gostar desse episódio. De fato, ele é divertido, para mim, no meu caso, por ser ruim, entendeu? Ele acaba sendo divertido. E é um episódio, uma escrita do Chibnall, inserida nos moldes do Moffat, né? Claramente isso. Para mim, é uma parada extremamente boba. Parece que é o Chibnall querendo mostrar para o público o quão, desde pequeno, desde que ele era criança, ele é fascinado por dinossauros. Os primeiros 20 minutos mesmo, é uma exibição de um monte de dinossauros aparecendo aleatoriamente. A ideia de dinossauros numa espaçonave já é algo muito aleatório, tá ligado? Aí aparece um T-Rex, depois um T-Riceratops, depois os Pterodactyl lá, e tipo, tudo de forma aleatória. Só apareceu e já era, entendeu? Isso é outra mania do Chibnall, né? Porque a característica dele é jogar um monte de coisas, um monte de elementos, personagens na história, e é um bagulho aleatório. Dificilmente será bem desenvolvido. Nesse episódio, nós temos o pai do Hori, temos a rainha Nefertiti do Egito, e um caçador aleatório ali também. Então é uma bagunça, mas tem que funcionar. Depois aparece a coisa pior, né, cara? Você citou aí os elementos que tem nesse episódio, mas a gente se esqueceu do pior, que são os robôs, velho. Que eles tentam ser uma sacada... Uma sacada cômica típica do Chibnall, que não funciona, cara. É um negócio muito bobo. Parece coisa de criança, velho. Tipo, de criança de 4 anos. Ele tá tonto, assim. E são bobinhos, atrapalhadinhos. É muito bobo, é muito infantil, velho. E... Você tava comentando esses dias comigo, né? Você deu uma estudada na história do Egito, na mitologia egípcia. Tem alguma incoerência com a história real da Rainha Nefertiti, né, nesse episódio? Até que tem. Eu sou bastante fã, né, dessa rainha em específico. Tem, mas aí tem aquela justificativa, né, cara? De, tipo assim, o doutor leva ela de volta um segundo depois que ela foi embora e ninguém vai notar que ela sumiu, entendeu? Mas é algo bem, assim... Tipo, você fica meio, tipo, mano... Mas é o Chibnall, né, cara? Ele gosta de mexer com essas coisas, gosta de mexer em lore, gosta de fazer reticom, gosta de alterar todas as paradas. E falando em lore também, tem meio que um complemento ali de lore com os Silurians ali, né, com os Salurianos, que meio que dá, né, velho? Que fica muito de lado B, assim, do episódio. Eu, particularmente, sou mais dos Salurians da série clássica, então eu não ligo tanto. Eu também. Cara, outro conceito estúpido desse episódio, que essa nave dos Silurianos, né, ela só pode ser pilotada por pessoas que têm o mesmo DNA, que têm o mesmo gene ali, né? E é por isso que o pai do Hort tá nessa história, mas só por isso. Pra ajudar a pilotar a nave no final ali com o Hort. De resto, ele tá flutuando na trama, sendo engraçado. É isso, né? É, cara, e pior que, tipo, o cara só tem um propósito, mas ele acaba sendo, talvez, o melhor, pra mim, no caso, na minha opinião, talvez o melhor personagem. Porque a única sacada cômica que funciona do episódio é ele, com aquelas piadas de boomer, assim, que é engraçadinho, sabe? Aquela hora, eles lá na praia, lá, que é dentro da nave, também, ele tirou uma espátula do bolso, falou assim, por que que você anda com isso? Uma espátula do bolso, tá ligado? Tem outras incoerências também, né? Tipo, o doutor, tem toda uma mensagem, assim, do doutor, sobre a preservação dos dinossauros, e pá, daquela coisa, os dinossauros forem extintos, blá, blá, blá. Tipo, não matem eles, não maltratem eles. E aí, depois, tipo, parte do plano dos caras pra resolver a problemática que é pegar uma arma laser e atirar e um monte de dinossauro, tá ligado? Ai, ai, ai. E faz diferença. E uma outra incoerência também é que, tipo, principalmente no New Who, o doutor sempre defende aquela coisa de não matar, né? De não matar o ser vivo, de resolver as situações, as problemáticas, não matando ninguém, não matando o vilão, né? E, véi, no final, simplesmente, o véio lá, que é o vilão, o doutor, explode o véio dentro da nave, mata ele, e dane-se, tá ligado? Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara? É, esse véio aí é interpretado pelo nosso querido David Bradley, né? Deu vida aí ao primeiro doutor na Big Finish, interpretou lá o Hart, né, no especial. O ator mó bom desse, os caras colocaram num papel mó, tipo, é só um véio meio, tipo, mal-humorado lá, mal-vadão, não ligado. Mal-humorado, tava meio de ressaca ali, ali, tomou umas cachaças. É isso, eu tomo umas cachaças aqui, cara, tão bravo aqui. E a última, e a última incoerência também, e uma parada muito WTF também, que é engraçado, né, os humanos lá daquela, daquela agência lá, que é Indian Space, a Agents, né, da Terra, que eles pedem ajuda lá pro doutor, né, e pá, precisa aqui da sua ajuda e tal, a nave, sei lá, dos salários vão colidir com a Terra, alguma coisa assim, aí pede ajuda pro cara, e o cara fala, não, tamo fechadão aí, aí vai ajudar, e aí depois, tipo, no meio do episódio, os caras lá, e aí doutor, você tá conseguindo aí? Então, tá meio complicado aqui, mas eu consigo, eu consigo. Doutor, se você não conseguir, não vai explodir, você junta nessa nave aí, tipo, tá ligado? Os caras pedem ajuda pro cara aí, e depois ameaçam. Cretino. É o conceito da contagem regressiva aí, ó, o cronômetro, que ele não sempre coloca, sempre não, mas tem várias histórias com esse conceito aí. Exato, cara, então, pô, é um episódio aí que mostra aí todas as características do gênio compreendido com o Chibnall, né, contemporâneo aí. GÊNIO! GÊNIO! GÊNIO!